Olá pessoal, vem-me a dar um reactos aqui no meu canal e o reactos de hoje vai ser reagindo ao rap do Makoto do anime Kuroku no Basket, que é mais conhecido por A Teia da Aranha do Flip Beasts, mais a reprodução do Cinecasio. Pronto, pessoal, sem várias relações, play! Seu joelho é quebrado, será realmente uma pena? Você sai machucado, não liga pra sentimentos, quero que você se borda, quanto mais se esforçar e pior será resultado. Acha que eu tenho pena dessa sua cara de bosta? O juiz não tá olhando, então toma nas costas, não importa se é gênio ou ladra, é prodígio, depois esses destroços virão todos lixos. O que ouvi com ele? Você tá bem? Acha que eu fiz isso proposital? Foi um acidente, sei que cê viu, então leve tudo isso na moral. Já tinha escutado sobre essa duplinha, essa luz de sombra, eu peço que parem. Eu só vou dar um aviso para o seu time, cuidado pra vocês não se machucarem. É! 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 O Raposo Makoto não abraçou-me assim tanto. O ritmo é batido acho que era mesmo boas, mas as imagens mais ou menos. É! 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 É!